Ela balançou o pezinho, quando ela balança o pezinho quer dizer que tá ao vivo, isso aqui é um código da TV Sobrinha, ela faz aqui, ela faz esse pezinho ó, só balança o pezinho, ó lá lá, nossa cinegrafista hoje aqui. Aqui, rapaziada, estamos na Ambelo Engenharia, aqui em Mundo Novo, na Ambelo não, na barraca da Ambelo, aqui em Mundo Novo, pra falar com o Nivaldo Marques, ele que é o gestor da empresa, aqui em Mundo Novo, ó, quero que vocês vejam Ambelo Engenharia Placa Solar, olha o tamanho dessa bicha aqui ó, deve dar uns dois metros, deve dar uns dois metros, e eu quero que você que tá entrando na nossa live, entenda, aprenda, compreenda, tenha mais conhecimento do que são as placas solares. Do que é a Ambelo Engenharia, do que ela te proporciona de melhor, das benfeitorias e das praticidades ao qual a empresa e as placas solares podem te trazer. Mundo, boa noite, obrigado aí cara, parabéns pela barraca, rapaz, bonita, fala pra gente aí meu irmão, o que que a Ambelo te proporciona ou proporciona pros nossos clientes de melhor? Bruno, boa noite cara, primeiro agradeço você, tá o pessoal aí da TV Sobrinho, né, pra nós é uma alegria receber vocês aqui, e nós estamos aqui na festa pra poder ajudar as pessoas que ainda não conhecem o sistema de energia fotovoltaico, pra vir aqui, vem na festa, gasta um pouquinho nas entidades, vem conhecer aqui o sistema, nós temos uma equipe técnica aqui pra receber o pessoal, e quem fechar negócio, quem fechar negócio vai ter desconto diferenciado, tá bom Bruno? Espera um pouquinho, conhecer o sistema, primeira parte, quero que você explique o que é o sistema fotovoltaico. Segundo, promoção, essa palavra é pra pobre, rapaz, pra quebrada igual eu, é sensacional, excelente. O que é o sistema fotovoltaico e promoção, preço diferencial? Ô Bruno, o sistema de energia fotovoltaico é o seguinte, é o sol, a radiação do sol, projeta sobre os painéis solares, e essa energia é transformada em corrente contínua na sua casa, e você vai usar ela pra trocar sua geladeira, seu ar-condicionado, sua televisão, e o que você tá produzindo, tá gastando o que sobra, você manda pra rede, e aquilo que você não usa, é injetado lá, e depois você, à noite, você usa a energia da Energiza. No Brasil, tá descontando um por um, você produz um quilowatt, você pode usar um quilowatt, é um negócio da China, cara, é muito bom. É uma troca seis por meia dúzia, mas não é só uma troca que você coloca aqui e tá pagando, é uma troca seis por meia dúzia que você tá investindo no fundo. É isso aí, Bruno, assim, depende do tanto que você gasta de energia, você vai pagar menos de parcela do que de conta de energia. Ou seja, se você pagava, às vezes, uns 150, 200, 300 reais, a tua parcela pode bater a mesma coisa, só que depois de três anos, você não vai mais pagar, você não vai mais pagar nem parcela de energia e nem as placas solares, aquele dinheiro vai ficar captado pro teu bolso. Exatamente, se você tem uma conta de energia, gasta em uma hipótese 500 reais por mês, a tua parcela vai dar em torno disso, você vai pagar a taxa mínima da Energiza, e depois que você acabou de pagar, o sistema é seu, meu amigo. As placas têm eficiência de 25 anos, não é que ela vai acabar em 25 anos, em 25 anos ela perde um pouquinho de eficiência, mas ela vai produzir energia pro resto da tua vida, então é um ótimo negócio. Onde que tá a barraca da Ambelo aqui na Festa das Nações? Com quem falar, que horário? Nós estamos bem pertinho aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui do lado, ao lado da barraca da Pai, e nós vamos funcionar todos os dias, até as 23 horas, amanhã começa as 14 horas, vai até as 23 horas, no domingo começa as 10, vai até as 23 horas. Lembrando mais uma vez, quem fizer negócio aqui na festa, vai ganhar prêmios nossos, tem bastante brinde pra distribuir e vai ter um desconto, né? Hoje uma pessoa fechou com a gente que o desconto deu um desconto de 1.500 reais, então é desconto, Bruno. Ô Nivaldo, não vem com essa, eu via lá e vi lá, mas hoje é segunda, não, segunda-feira já não vale. Não, Bruno, assim, eu tenho três fornecedores fortes de energia solar, então eu fiz um combinado com os meus fornecedores, nós estamos com preço aqui na festa, preço promocional, pode pegar, vir aqui amanhã, faz o seu orçamento, tira suas dúvidas com o nosso corpo técnico, vai na internet, faz as contas, você consegue comparar, volta aqui e fecha negócio. Nós estamos aqui pra fechar negócio, nós temos muitos parceiros aqui que fazem financiamento, a Ambella Engenharia também financia, nós temos o Cicred, tem o Uniprime, tem o Banco do Brasil, pessoal que tem conta no Bradesco também faz energia solar, Caixa que o nome também faz, além de outras, financiadoras. Então o momento é favorável, o governo está incentivando, tem as possibilidades de crédito, crédito bom, rápido, então é a hora de fazer energia solar, porque o ano que vem muda a regra, você pode perder essas vantagens. Você que está assistindo aí, eu vou falar pra você, presta atenção, ano que vem muda a regra. Eu vou repetir, ano que vem muda a regra. Como assim, Onivaldo? Quero que explique pra pessoal. Então, eu sei, mas quem está assistindo às vezes não entende, não tem o conhecimento. Isso, quem homologar o sistema a partir do dia 6 de janeiro, a grosso modo falando, de 2023, o governo federal fez o barco legal da energia. Então, ao longo do tempo, ele vai ter que contribuir com encargos e impostos sobre a energia que ele vai estar gerando, que vai estar injetando, na verdade. Então, em cinco anos, ele pode perder de 20% a 25% da energia produzida, vai pagar em dinheiro. Então, quem precisa de energia, vem aqui no nosso Standard, nós vamos achar a melhor linha de crédito pra você, dentro do teu perfil, vamos facilitar tudo isso, vamos correr atrás, vamos colocar energia, porque o dinheiro que você está pagando pra concessionária, você vai pagar lá pro banco e você vai ser dono do seu sistema fotovoltaico. O recado está dado, ele faz prova e você aprova. Onivaldo, convite cedido então. Obrigado, Bruno, tá? Quem quiser, vem pra festa, vem prestigiar as barracas, é 46 anos de Mundo Novo, daqui a pouco tem Cecília e Rodolfo, amanhã tem show maravilhoso, domingo tem almoço, nós vamos estar aqui pra atender vocês. Só não fecha negócio, quem não quer? TV Sobril diretamente da Festa das Nações, juntamente com a Bela Engenharia, é mais, mas muito mais conteúdo para a sua vida. Tchau.